Ah, já foi, já foi, o cantador está louco. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí mais uma vez para esse bate canal, nesse bate violãozinho. Nós vamos agora para a vigésima aula de dedos amigos. Como eu falei na aula passada, nós começamos a introduzir o dedo mindinho, aquele que você não usa para nada, além de arrancar e jogar no lixo, brincadeira. Enfim, a gente começou a usar ele e daqui para frente vocês vão querer minha morte, porque eu falei que tem que usar o dedo mindinho. Mas está normal, é assim mesmo. Beleza, vamos lá. Agora nós vamos começar com esse dedinho lindo, maravilhoso, eu comentei semana passada, semana passada não, na última aula, enfim, na última aula eu comentei que esse underline sublinhado, ele tem a função de demonstrar que o seu dedinho vai ficar travadinho. Então, eu estou passando as imagens, dá um print screen aí, que vai ficar bonito no arquivo de vocês, nas coisinhas de vocês, vai ficar muito legal. Você tem que guardar isso para vocês... Não, meu Deus do céu. Ué, ah, faltou esse daqui? Ih, rapaz. Ih, rapaz, vou ficar devendo para vocês aquela folhinha no final, tá? Tá, então, basicamente, dessa vez eu desculpa, gente. Foi, foi, foi complicado esse tempo. É, eu falei lá atrás, né? Eu estou gravando tudo no mesmo dia, vocês estão vendo que eu estou com a mesma camisa? Dessa vez aqui eu estou gravando tudo no mesmo dia, então, eu falei lá, né? Na primeira aula desta camisa, que eu tive uma dentada, né? Recebi uma dentada no bicho, aí o raio do braço, né? O braço inflamou, o braço inflamou daqui, né? Daqui da dentada. Pegou a mão, ele morreu, o bicho morreu aqui, né? Aí inflamou a mão, infeccionou a mão, veio até cá em cima, passei, sei lá quanto tempo tomando antibiótico, nem lembro mais, mas, enfim, aí o, bom que o braço está vivo, não caiu e eu estou aqui. Então, vamos lá. Vocês deram o print lá, né? Se não deram, a gente muda de novo. Vocês me perdoem não ter colocado aquele, aquele bonitão que eu gosto de fazer no final, para ficar tudo numa linha só, mas me perdoem. Se for fazer agora ao vivo, vai demorar um par de tempo, né? Agora, durante a gravação, se eu fizer, vai demorar muito. Se não ficar me vendo no digital, é só isso. É chato, né? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem alguma coisa pré pronta para adiantar para vocês. Tem, ótimo. Achei aqui, achei, achei. E não é que tinha? E não é que tinha? Eu tinha? Já estava pronto isso? Eu já estava prontinho? Eu nem sabia que estava pronto. Está aí! Ah! Maravilha! Estava pronto? Eu nem sabia. Realmente, aquela mordida me doidou, né? Estava pronto? Eu nem sabia. Enfim. Está aí, vocês vão dar um printzinho lindo de vocês, maravilhoso. E nós vamos voltar agora para a minha mão, para vocês verem ela. Então, isso. E passamos um gatinho. Aquela é a doceira. Ah, não. Aquela é a tufinha. Vamos lá. Esses dois dedos são os dedos amigos, né? Como nós vimos ali, ó. Com uma sublinhadinha, é para dizer que eles vão ficar presinhos, né? Vão ficar paradinhos. O que vai trabalhar é anelar e mínimo, né? Aqui, daqui para frente, como eu falei, vocês vão querer minha morte. Toda vez que vocês olharem para minha cara, vão querer arrancar minha cabeça, meu nariz, enfim. É assim mesmo. Faz parte da vida, né? Pois nem só de... Fazendo o tom. Olha lá. Não, não posso tocar isso. O YouTube vai cair meu vídeo, mamãe do céu. Mamãe do céu. Meu Deus do céu. Enfim. É isso. Bem. Então... Vamos começar aqui. Um, dois, três, quatro. E vamos rezar para o YouTube não capotar meu vídeo, né? Ó. Você vai pular ali dois em dois, tá? Ó. Entendeu? Fazer devagar, ó. Pulou. E, de certa forma, vocês acabam trabalhando também o início da ideia da troca de acorde. Porque são dois dedos juntos trabalhando simultaneamente. Vamos voltar agora para a velocidade normal. Se vocês acharem que está complicado demais fazer essa troca, então vocês façam. Assim. Lento. Ok. Ok. Para dar tempo de fazer essa troca ali com dois dedos juntinhos. Beleza. 5-0. Normal. aí sintam mais ou menos onde é que está o melhor ponto de equilíbrio a altura em relação ao polegar o polegar em relação ao braço o melhor ponto é o centro do violão o meio do braço no sete cordas é mais fácil você calcular isso é só você botar o polegar na altura da terceira corda nascer no violão de seis cordas você vai botar entre a terceira e a quarta corda porque aí você não precisa mudar o polegar de lugar se você estiver bem no meio você tem espaço suficiente para os outros dedos trabalharem confortavelmente sem precisar mexer muito para lá e para cá e nessa sequência aqui de deus amigos para fortalecer eu vou deixar tem mais dois ou três vídeos o foco aqui é fortalecer o dedo lindinho e o anelar consecutivamente talvez você esteja escutando uma sobra de som no violão o foco agora não é limpeza do som o foco agora é fortalecimento de dedo então eu estou realmente deixando as notas soarem ficando até um pouco sujo porque a minha preocupação agora não é limpeza minha preocupação agora é a parte biomecânica é a mecânica dos dedos é o movimento dos dedos mas para frente eu vou falar alguma coisa sobre isso mas por enquanto não é o foco está acabando falta só mais uma casa se o polegar começar a doer é porque você está fazendo força demais com ele inverte a força a força tem que estar nos dedos indicador médio, anelar e mínimo se o polegar está doendo está errado aliás em música independente de você tocar ou cantar se está doendo está errado tá e e o e e aí e e e e e O polegar sempre na sexta e sétima corda, no caso de você só ter seis cordas, aí você repete a corda lá, faz o polegar ali também, faz o I-M, os outros dedos e repete para os polegar, está acabando, está acabando, é isso, então, agora daqui para frente, né, daqui para frente, recapitulando, vocês vão fazer esse exercício, beleza, e esse, 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 e esse, e agora esse, e agora esse, beleza, beleza, não, não exaura, não esgote a sua mão, por favor, se cansou, se está complicado, dá uma parada, volta depois, entendeu, se a mão não está respondendo, você dá uma parada, dá um intervalo, toma um copo d'água e volta para continuar, tá, não pode fazer esse tipo de exercício, forçando a barra e exaurindo a mão, deixando a mão exausta, não pode fazer, ó, já estamos naquele fogarelo que eu te falei, já estou falando, né, tempo aí, né, eu passando com pressa, né, para baixar a febre do computador, que o computador está louco nesse calorão, né, como eu falei, eu gravei essas aulas em dezembro do ano passado, e o negócio estava pegando fogo, estava uma desgraça, eu tenho que botar com pressa aqui, fria, na cabeça do computador, para ele não pirar a batatinha, né, e é isso que eu estou fazendo aqui, né, como eu falei, né, talvez vocês assistam isso durante mais um tempo, no verão, nas aulas gravadas no calor, porque o computador é velho, não tem ar-condicionado, né, e aí, enfim, o bicho enloca, enloca com todas as suas forças, então, por hoje é só, pessoal, InstalaVista Baby, e até já, até a próxima aula, cadê o botãozinho para parar, achei, valeu.